Do dia 21 ao dia 28 de agosto, acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E o foco principal da campanha é a inclusão. Conhecemos Maicon Brasilino, morador de Rolim de Moura, que há mais de sete anos, por conta de um acidente, ficou cadeirante. Fiquei cadeirante já tem mais de sete anos, em setembro de 2012. Eu fui convidado para ir no Boneário e chegando lá, por volta de uma e meia da tarde, tinha uma placa, local fundo, né? Um toco com uma placa escrita local fundo. Aí eu cheguei e mergulhei. Quando eu mergulhei, eu bati a cabeça num banco de areia e veio a fraturar a cesta vértebra do pescoço. De lá pra cá, então, eu perdi os movimentos aqui do pescoço pra baixo, né? Recuperei parcialmente os movimentos. Eu fui pro Paraná, fiquei praticamente um ano lá fazendo fisioterapia intensiva. Seis horas de fisioterapia por dia. Um ano depois eu retornei pra Rondônia pra gente dar continuidade no tratamento aqui. Fiz uma reabilitação especial lá e depois eu voltei pra Rondônia pra voltar a tocar a vida aqui. E vivi a vida, digamos assim, no automático, né? Como todo mundo leva, sobe a escada, desce a escada, come, bebe, dorme, vai ao banheiro, faz suas necessidades. É tudo de forma automática sem me dar conta do quanto isso muda completamente depois que você se torna deficiente. Principalmente quando a pessoa é tetraplégico, né? Quando a pessoa é paraplégico, a lesão é mais baixa, perde basicamente o movimento das pernas, né? É um pouco do tronco, mas as mãos prevalecem pra realizar alguma atividade. Agora, quem fica tetraplégico, fica com as mãos geralmente comprometidas, né? Então é bem mais grave do que um paraplégico. E eu fiquei tetraplégico. Michael nos diz ainda que tudo mudou. Ele teve de se readaptar fisicamente. Mas diz que o emocional é o que mais causa impacto. A maior dificuldade foi, eu diria, psicológica, cara. Porque o seu cérebro tá há 26 anos treinado, né? A fazer a barba. Por exemplo, uma coisa que você chega no espelho e faz questão de segundos, né? Rapidão. Amarrar um cadarço de sapato. Você tá... O seu cérebro tá de modo automático. Então você faz tudo de uma maneira absolutamente rápida, absolutamente sem pensar, né? E quando eu me vi na condição de tetraplégico, que pra mim comer eu tinha que depender de alguém, pra mim beber eu tinha que depender de alguém, pra mim ir no banheiro fazer minhas necessidades fisiológicas eu tinha que depender de alguém, é bem difícil, digamos assim. Então você precisa ter uma mentalidade muito grande pra você, como diz vulgarmente, não pirar o cabeção, né? Não entrar em depressão, não pirar a cabeça e aceitar, né? Eu aceitei o fato de ser tetraplégico, de ser cadeirante. Aceitei o fato de que eu sabia que eu iria passar muito provavelmente o resto da minha vida numa cadeira de roda. Eu aceitei essa situação de boa. O difícil foi recondicionar o cérebro pra aquilo que a gente faz de modo automático, subir escada, comer, beber, fazer barba. O difícil é recondicionar o cérebro pra aquilo que você tá uma vida inteira, que você nasceu, cresceu e foi treinado durante 26 anos, né? Então você... É... Retreinar o seu cérebro pra tudo isso que é a parte difícil. Aceitar ser cadeirante, sempre me aceitei. Sou feliz sendo cadeirante, defendo a pessoa cadeirante, principalmente, e todo tipo de pessoa com deficiência. Defendo com unhas e dente e respeito. Mas a parte mais difícil, assim, é a questão de você se treinar psicologicamente pra não entrar em depressão, pra não entrar num poço sem fundo e tentar adaptar a sua vida à sua nova realidade. Essa é a parte difícil, né? Se você quiser dirigir um carro hoje em dia, você vai ter que adaptar esse carro, levar pro Inmetro, fazer uma série de procedimentos e um treinamento. Se você quiser voltar a escrever, você vai ter que fazer um ano de fisioterapia pra escrever o próprio nome. Pra mim, voltar a fazer barba sozinho foi um ano de fisioterapia pra voltar a fazer barba sozinho. Coisa que uma pessoa fisicamente capaz, digamos assim, normal, faz em questão de segundo. Então, você se treinar pra fazer uma coisa básica, que você se treinar durante anos pra fazer uma coisa básica em relação àquilo que você fazia de modo automático em segundos é a parte difícil da coisa. Então, a questão é você aceitar e virar a chave da mente pra sua deficiência e adaptar tudo aquilo que for necessário pra adaptar. Adaptei a minha casa. Minha casa não tinha, eu era solteiro, né? É quarto, banheiro e cozinha. Aí, tive que construir um banheiro grande pra comportar cadeira de banho, comportar cadeira de roda. Construir guarda-roupa sem portas pra não ficar batendo na cadeira de roda. Eu já tive Fiat Uno adaptado, já tive Corolla adaptado, já tive caminhonete adaptado. Esse carrinho vermelho aqui, esse fusquinha, é adaptado pra mim dirigir. Então, assim, eu vivo hoje dentro da minha realidade muito feliz com todas as adaptações que eu preciso pra ter a vida tão, digamos assim, tão ativa quanto era quando eu tava em pé. Ele nos relata que a estrutura de Rolim de Moura, na maior parte, não está preparada para atender as necessidades de alguém que tem uma deficiência. Entretanto, muitos atenderam as suas solicitações quando foi necessário. Arquitetura. Arquitetura e urbanismo. Hoje em dia é um tema muito forte aí. Muitas lojas de Rolim de Moura eu não vou, não frequento e não compro, porque a loja não tem acessibilidade. Pra mim, entrar na loja, pra mim usar o banheiro da loja, e em especial as lojas de confecções, lojas de roupa, não tem um vestuário pra você ir a um provador de roupa adaptado pra cadeirante, né? Ou pra qualquer deficiência que seja, uma pessoa com obesidade morda, uma pessoa com carrinho de bebê, uma pessoa usando muleta, usando bengala, uma pessoa idosa, não tem, a maioria das lojas de roupa aqui do município não tem acessibilidade necessária, né? Eu, por conhecer alguns donos de loja aqui, não vou citar o nome pra uma questão ética, cheguei e falei, olha cara, sou seu cliente aqui, quando eu tava em pé, vim aqui no seu trocador, beleza, mas agora eu sou cadeirante, eu preciso, pra mim vir na sua loja aqui, eu preciso que você tenha um trocador que caiba, eu com a cadeira de roda, uma pessoa que tem que me auxiliar pra trocar de roupa, então tem que ser uma coisa adaptada e acessível. Então, eu cheguei no comerciante, em vários comerciantes, e fiz esse pedido, né? Sempre foi muito bem recebido, todas as minhas sugestões foram aceitas e todos os comércios que eu pedi pra que mudassem essa questão da acessibilidade, não só pra mim, que sou cadeirante, mas de forma genérica, foi mudado, né? E algumas empresas, até hoje isso acontece, algumas empresas antes de construir ou antes de fazer uma reforma, algumas empresas ligaram pra mim, Michael, a gente tá reformando aqui, tá construindo, como é que precisa ficar o banheiro pra quando a gente inaugurar pra você vir aqui? Como é que o banheiro tem que ficar pra comportar um cadeirante, né? Ou uma outra pessoa com deficiência, um amigo seu com outra deficiência diferente, como é que esse banheiro tem que ficar? Como é que tem que ficar o corredor? Como é que tem que ficar a entrada? E o estacionamento, como é que tem que ficar? Então, algumas pessoas que eu tenho conhecimento, eu chego e peço pra que seja feita essa mudança, algumas pessoas, antes mesmo de construir ou de reformar, chegam até mim e falam pra poder mudar. Mas não é a maioria, né? Não é a maioria. 95% do comércio de Olímpio de Moura não tem acessibilidade na calçada, não tem acessibilidade da rua pra subir na calçada. Um comércio faz a calçada aqui em cima, outro comércio faz a calçada ali embaixo, outro comércio faz a calçada com a rampa íngreme, outro comércio faz a calçada com degrau, outro comércio não tem, se eu tiver no assalto eu não entro no comércio porque tem meio fio, e se eu entrar no comércio, geralmente eu não entro no banheiro. Raras exceções, tem um banheiro acessível. Então, a estrutura da cidade em si é 95% não acessível. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 5% das vagas de estacionamentos precisam ser destinadas a pessoas que têm necessidades especiais. Infelizmente, aqui no município de Rolim de Moura, apenas em frente às agências bancárias e em alguns supermercados, oferecem esse benefício às pessoas que precisam. Você chega lá e tem uma pessoa que não é de fato deficiente usando a vaga. Sabe aquela famosa história? É rapidinho, um minutinho eu já volto, né? Um minutinho para ele, para mim é muita coisa, para ele é só um minuto. Então, infelizmente a população de Rolim de Moura é muito mal educada no sentido de não respeitar essas vagas para o deficiente. Eu acho que, de modo geral, a maior deficiência aqui em Rolim de Moura não é a física, nem a mental, nem a visual, nem a intelectual. É a deficiência de caráter da sociedade, de não respeitar o deficiente em si. Porque, para mim, é uma falta de respeito. Tem uma vaga destinada ao deficiente aqui na porta do estabelecimento e eu tenho que descer a mil metros lá para baixo. Com degrau, com escada, com meio-fio, com um monte de situações, se tem uma vaga e tem um bonitinho lá utilizando a vaga que é destinada a uma pessoa que tem necessidade como eu, por exemplo. Para mim, a maior deficiência que existe não é a física, não é a visual, não é a intelectual. É a deficiência de caráter do ser humano. Como eu moro aqui em Rolim de Moura, eu vou puxar a orelha dos meus cidadãos aqui, dos meus munícipes. Porque eu moro aqui, eu convivo aqui. E já viajei para Brasília, já viajei para os outros estados e você vê um respeito muito grande nesses outros locais. Você vê as pessoas respeitando as vagas de deficiente. Você vê as pessoas com o cartãozinho de deficiente na mão ou no para-brisa ou colocado no retrovisor lá, o cartão de deficiente. E aqui em Rolim de Moura eu não vejo essas pessoas. O que eu vejo é muitas pessoas tentando se passar por deficiente para obter benefício.